Me diz de onde vem esse sorriso E esses lábios que eu viajo e me atraio sem fim Me fala o gosto do seu beijo, sua boca é tudo o que eu desejo pra mim Me diz de onde vem o brilho dos meus olhos E esse encanto que eu me rendo e me faz enlouquecer Eu quero poder te tocar, seus braços dormir e sonhar com você Deixa eu poder te mostrar, que vale a pena se entregar E vem ser feliz nessa paixão Diz que você também quer, trazer de ser minha mulher A dona do meu coração Fala que eu sou quem você tanto sonhou Vem me abraçar, me dar amor A rosa mais bonita que existe vou te dar Em cada data importante uma canção pra você vou cantar Oh, 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 oh Eu vou cantar, oh, 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 oh Me diz de onde vem o brilho dos teus olhos E esse encanto que eu me rendo e me faz enlouquecer Eu quero poder te tocar, seus braços dormir e sonhar com você Me deixa poder te mostrar, que vale a pena se entregar E vem ser feliz nessa paixão Me diz que você também quer, que aceita ser minha mulher A dona do meu coração Fala que eu sou quem você tanto sonhou Vem me abraçar, me dar amor A rosa mais bonita que existe vou te dar Em cada data importante uma canção pra você Vem me abraçar, me dar amor A rosa mais bonita que existe vou te dar Em cada data importante uma canção pra você Vou cantar Vou cantar Vou cantar